Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se não é nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou continuar com a nossa sériezinha, bem aqui na série, né, do Heros, né, então eu fiz ontem o vídeo do Heros Prime e sou na minha conta, mas ia 10, aonde eu não jogo personagens primers, então eu tô aqui com o nosso Heros normal, show de bola? Vou deixar pra vocês também aqui, ó, uma build, pra que fazer trio? Porque o Heros é muito bom, tá, pra fazer trio, porque acontece, quando você fala caçada de Eidolon, a gente fala trio é caçar Eidolon à noite lá em setos, tá, você tem os boss, são 3, né, que aparecem, você tem a equipe, né, só que o boss, ele tem a habilidade de zerar energia de todo mundo, quando ele solta as magias deles, né, e também tem vez de magnetismo, tem um monte de coisa lá que atrapalha a partida, então o Heros é muito bem-vindo na CPT. Qual a função do Heros? Assim que você quebra uma parte do Eidolon, que ele vai cair no chão, ele vai gritar, quando ele for começar a gritar, você ulta, então essa ult vai deixar vocês invulneráveis e o pessoal da sua equipe vai gostar demais, beleza? Então, pra copiar a buildzinha aqui, símbolo do Windows, quem for do Windows, quem for de IPC, né, símbolo do Windows, o shift letra S, você copia aqui, tá uma build redondinha, o importante é a duração, gente, deixa mais ou menos assim, ó, 97, 98, se você deixar muita duração, você atrapalha a equipe, show? Beleza? Então, vamos mostrar aqui a buildzinha que eu fiz pra sobrevivência no meu Heros normal, na conta, mas se é 10. Eu não mudei a aura, tá, gente, então eu tô usando cor de Project, então eu deixei um pouquinho de força aqui, tá vendo, ó, beleza? Na força e duração que eu tô usando nela, tá vendo, ó, tô em dois modos de duração, tá, e um pouquinho de alcance também aqui com Stretch, 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 tá? Joguei dois, eu joguei o Intensify e o Vitality aqui, umbral, eu tinha colocado já uma forma umbra, então eu aproveitei e deixei esses dois modzinhos aqui. O que eu faço? Na partida lá, eu vou usar muito o 1 pra acorrentar os inimigos, tá, porque aí eles acorrentados evitam o madano, e isso aqui é bom pra matar o acólito, né, que tá no aço, você vai ter que matar o acólito, beleza? Beleza? Aí depois você usa em sequência o 3, tá, na verdade isso vai ser o seguinte, chega uma partida, aperta o 3, seguro, deixo ali o contador chegar até os 30 mais ou menos, que cada inimigo que eu matar vai dar 30 de, 30, 29, depende do contador, de energia, então lembra, pra você ter energia, né, o Heros tem que matar, beleza? Bom, aí eu uso muito o 4, né, pra poder ficar imune lá aos danos, tudo, a status, até a minha cachorrinha que eu tô levando aqui, ela fica invulnerável também, né, os aliados estiverem próximo de você, tá? Fora que também aumenta o seu dano crítico também, beleza, gente? Depois que eu faço aqui, ó, eu não uso, eu não uso praticamente, quase, muito difícil usar essa magia aqui, tá, gente, a segunda, porque eu zero meus escudos, né, pra dar um pouco de vida, mas confesso que eu não gosto de usar essa aqui não, show de bola? Aí coloquei o Guardian e o Arcano Velocidade, tá, ó, no acerto crítico, 90% de chance de mais 120% de cadência de tiro de pistolas, é, bem que minha arminha não tô usando com relação a isso, show de bola? Vamos lá, tá, eu vou tô usando, ó, olha o que é legalzinho, gente, essa arma aqui, você encontra lá no dojo, tá, então nossa, é, Kronkur, Kronkur, Gêmeas, tá, você encontra lá no dojo, eu tô, pode usar qualquer outra arma, tá, gente? Faz com dano corrosivo pra gente matar rápido o acólito, show? Então, coloquei o Bloodhut, o Jovelo, o de, é, nada, nada especial, show? Tinha um Rivenzinho, ajuda, hein, olha, eu tinha esse Riven aqui, é, mas não tem, show? Mas faz com corrosivo se matar o acólito com mais facilidade. Aí vamos pra nossa cereja do bolo, né, nossa Nucco, minha Nucco, gente, eu fiz ela com, tóxico, fiz com ela com a Salim, tá, tá, 53%, Vou mostrar nossa Buildzinha aqui, então, ó, eu tô com Radiação e também com Viral, o Viral, né, ó, produzido a partir da combinação de dano Glacial e Tóxico, ó, Glacial e Tóxico, certo? É ótimo matar os Grinir, o mapa que eu vou fazer em Drácula é Grinir, então, ó, apresenta maior eficácia contra clones Grinir, o efeito status Viral amplia o dano à vida dos alvos afetados em até 35%, show? Aí eu coloquei nossos modos governizados, você encontra lá fazendo, você vai ter que fazer arbitragem, pegar sensa-vitos e trocar isso lá no NPC, tá, gente? Beleza? E aí eu fiz, eu coloquei aqui um pouquinho de dano com Honest Strike e Algor Pack, né, Algor Pack, mais dano, beleza? Joguei aqui um elétrico aqui, meu, tá bastante, hein, 110%, nosso crítico tá ruinzinho, né, é difícil. Bom, e também no aço, gente, eu percebi que às vezes faltava munição pra pistolinha aqui, tá, então eu coloquei esse modzinho aqui, ó, pra converter os coletáveis em munição, show de bola. E não esquece de colocar isso aqui, ó, bom, hein, ao matar 30% de dano durante 4 segundos, acumula 12 vezes, uuuh, isso que é bom, tá? Isso aqui cai no aço, tá? Esses arcanos pra arma cai no aço, show de bola. E deixei aqui o nosso cavate, né, pra, ele pode, nosso cavate pode aumentar o bônus de recurso que cai no chão, né, dá o dobro, até mais, essa é a minha sequência. Dá afinidade e também dá crítico, tá? Com a arminha, essa arminha aqui, rapaz, quando ela dá crítica, com a nuca, quando ela dá crítica, você vai ver que vai vir usando laranja, vermelho, show de bola? Então é isso, ah, e deixei também aqui o madurai, deixa eu disponho lá no durai, esse madurai aqui eu tô usando pra outras coisas, deixa eu trocar aqui, e eu vou usar o naramon, deixar o nosso power spike, só pra matar o acólico com mais facilidade, show de bola? Vamos lá, e é isso, né, faltou alguma coisinha, não, ah, tem aqui uma kit gun, mas eu não vou estar usando ela, tá? Essa aqui é o chamado, aquela buildzinha que eu fiz anterior, tá? Ó, o tambor vem meio splicer, põe o tremor e o carregador splat, tá? Essa é a nossa buildzinha aqui de uma kit gun, tá? Tá com radiação e viral também, ó, beleza? Não vou entrar em detalhe aqui, tá? Eu precisaria mais desse arcano, que eu encontro os arcanos lá em Demos, mas eu não tenho, fiz pouco nessa conta aqui, tem muita coisa a fazer ainda lá, beleza? Não, vou jogar só com a nossa secundária, beleza? Vamos lá, vamos lá, fazer cinco minutinhos ali, só pra matar o acólito Essa buildzinha aqui, né, gente, dá pra você ficar ali uma hora, viu? Dá pra ficar uma horinha ali pra brincar, ó, Draco, tá? Lembrando, né, que no aço, gente, ó, os inimigos só levam 100 mais e escudo, armadura e vida 250%, beleza? Vamos lá, tô jogando solo, então no solo eu posso apertar ESC e dar pausa Vamos lá Vamos lá ver nosso acólito se ele vai morrer rápido ou vai bater, eita Vamos lá Aperta ESC aqui, achar um lugarzinho Bom, chegou aqui, ó Vamos lá fazer por parte Vou apertar o 3, soltei, tá vendo? Ó, 10, 15, 20, 10 até o 30 no máximo Aperto 3 de novo, tá bom Tudo que eu matar aqui vai me dar energia Opa, aqui eu vou apertar o F pra trocar de arma, tá? Vou jogar o 1 pra trovar o bichinho, ó Ó lá Vou dançar com o Dália, tá, gente, ó O que eu vou fazer aqui agora? Vou perder o 4, tá? Vou ficar imortal, imortal Ih, sai batando, ó Ih, invulnerável, né? É imortal É, também, né? Aí tô usando só a minha Rapaz, tá tudo verde, né? Eita, esqueci de trocar a cor É, fica assim mesmo, ó Uso muito a 1, tá vendo? Eu falei pra você que usa muito a 1, ó Uso muito a 1 aqui, ó Tá atacando a 1 aqui, ó Ih, mata os bichinhos, meu Fica um mano infinito aqui Por que você não pode deixar muito a mainha Mais do 30, tá bom, viu, gente? O 3, deu 30 ali, você solta Ó, eita, ó Pega 1 de novo Rapaz, tá um verdezinho Tá um verde aí Ó Tá vendo nada no mapa Eita, Dan, que que cor é essa? É, rapaz, aí eu tô vendo aqui, ó Ó lá Aperto o verdezinho Aí, vou ficar por aqui, ó Dá uma, uma Saída, né? O verde, né? Ó lá, aperto um, ó Trava os bichos, meu amigo, ó Hum Vamo lá Ó, aperto o 3 de novo Deixa eu ter mais uns 30 no máximo também, ó Ah, 20 e pouquinho, tá bom Vamos usar o ult Fico invulnerável Vamos usar 1 pra travar os bichos aí se quiser, ó Fá Isso aqui é ótimo, esse 1 aqui, gente Pra você prender o acólico, viu? O bicho é chato, né? Sabe, com o acólico ele Posso vir bater aqui um pouquinho, ó Com a minha arma Deixa eu usar minha meleezinha Como eu tô usando o power spike Só pro meu combo ficar travado em 12, mais ou menos, né? Ó, 2x, sei lá Essa minha aqui é boa, rapaz Deixa eu só trocar aqui os... Calma aí 4x, 5x, blá 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 Calma aí, Jujuvinha 8 Já tá dando uns amarelinhos aí Amarelinhos, laranja 12x, tá vendo? Pronto Usa o ult aqui agora Pau Ih, vamo lá Ai, quando o nosso acólico vim Eu já deixo sempre... Porque assim, o power spike, gente Ih, é, é Cuidado, eu vou morrer Mais um joguinha Ah, um verde da desgraça, né? Eita, nice Rapaz, eu tô em marcha Tudo verde assim Vou pegar aqui, ó Fiquei brincando ali, ó Vou botar aqui perto 3 Deixa eu dar mais ou menos um... Ó, tá perdendo 3, né? Deixa eu curtir um pouquinho Puto Vou pegar aqui o nosso... Calma aí, gente Muito sangue, né? Tô com medo, gente Pera aí Vamo lá Delícia, né? Arma, eita Nota muito boa, rapaz Pera aí Vamo aqui Vamo matar aqui todo mundo Uma correnta Acabou que você tá correntando nele Você evita uma dama, né? Porque ele ficou paralisado Vamo lá 9x, ele já deu 12, né? Prontinho Fácil, né? Não esquece de sempre deixar o 3 assim, ó O 3 ali com um pouquinho Aqui tô meio ruim Tem bicho no alto Eu vou sair desse lugar Aqui é bom com a cora Pra ficar essa posição aqui Dá um bicho aqui Pra travar Vamo mais pra cá É bom corredorzinho Quer ver? Fica assim, ó Aqui é bom ficar Vamo lá Pra ver os nossos amigos chegarem aqui Aí sim Aí sim, ó Apanha Agora que eu vi o meu tempo, hein? Fiquei brincando aqui, ó Tem hora que depois Demora um pouquinho ali Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamo lá Cadê o outro? Tem que ficar de lugar Peraí Com licença, com licença Deixa eu pegar ali, ó Não veio acólito? É, acólito Você tá com preguiça, é? Deixa eu pegar aqui, ó É, acólito não veio E aí, acólito? Tá com preguiça Você não quis vir O que aconteceu contigo, acólito? Ué, cadê? Cadê o acólito? Cadê a acólita? Não veio Ué Cadê a acólita? Você não quis vir mesmo, não? Não veio, né? Você bateu ele sem ver? Não, não bateu ele, não Não, não veio Ué Sempre ele vem com cinco minutinhos, né? O que que sucedeu com você, acólito? Olha, que lindo, ó Agora veio Tá vindo Eu falei, ah Puta o três aqui Esqueci, né? Vou o três Trinta aqui É, tá, acólito Ele aparecer aqui Que a gente ia fazer, sabe o que? Puta Olha, olha, olha Que sacanagem Ah, sua cabeça de vento Ó Vamo lá, vamo lá Vai, vai Vai, vai, vai Toma Olha, que pilantra Você viu? Ele veio de costa Ah, seu pilantra Pronto Viu, gente? Usei um ali, ó Pra travar o acólito Porque Bicho Rapaz Bicho traíra, rapaz Você viu? Bicho trairão Ele veio de costa, rapaz Mas é Deixa eu só pegar aqui, ó Pegar um life support E vambora Bom, essa aqui foi a nossa videozinha, tá, gente? Nosso Reros Pena que eu tô precisando muito life support aqui, né? Não é que brincando, né? Grava no vídeo assim mesmo Tem Trava o bichinho ali, ó Ih, bora Vamo lá Aí amanhã, né? Vou trazer Aí amanhã A gente vai trazer um vídeo Do Reros Prime Na conta principal, né? Aí que vem Porradeira Ele vai vir com o Réonte, né? Vamo ver o que a gente vai fazer lá De casa boa Falou, gente? Esse aqui foi nosso Reros normal Pra sobrevência Dá pra se divertir Ele é muito útil Porque às vezes a pessoa não joga Ah, só joga pra fazer trio, né? Mas, meu É muito bom Ainda mais pra grupo Vai pra mim, bichinho É bom, rapaz É divertido, tá? Falou, gente Deixa o like no vídeo E até mais, valeu Nosso Reros normal Fazendo o percurso de aço aí De buenas Valeu, gente Até mais Tchau